Olá pessoal, tudo beleza? Aqui me fala Rafael e bem-vindo a mais um episódio de ETHERNITY! The Last Unicorn, acho que é isso. Ah, no último episódio eu abri vários caminhos, né? Fiz o upgrade nas minhas armas também, na flecha. E agora eu tô perdidão, perdidasse agora. Ah, talvez eu consiga... Ah, eu consegui destruir essas minhas, mas não sei se eu consigo destruir as minhas comandas. Ah, já vimos um shortcurt aqui e essas coisas ali. E aí Vídeo E aí Vídeo No Não vou abrir esse caminho aqui não, soltar, maldito controle ficar indo pra lá e pra cá que a câmera, não, é a câmera, a câmera ficar indo pra lá e pra cá. Agora, pelo menos eu vou salvar aqui. Eu vou salvar o momento de escolher. Qualquer coisa, eu não gosto de escolher. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Então, vamos lá. O que é isso? Não, não. Não. Não... Não. Não. Ah, que moleque. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí vai Ah Viu? Não atrapalha muito, velho Eu não sei onde se tem Se você está instalado O que está instalado Tá meio relax Eu acho que eu estou pegando bastante Pra melhorar Tá meio relax Pára 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 Tchau, tchau. Oh, 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 tchau. Câmera. Oh, tchau. Câmera. Oh, tchau. Oh, tchau. Oh, tchau. Oh, tchau. Oh, tchau. Volta. Oh, tchau. 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 Vai pular em cima dos outros. Com certeza não é aqui que ele está, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oh! Vamos lá. Pra cima do cara explodindo, né? Tem coisa bem de errada. Como é que ela também perdeu? Exato. Vai cair. Oh, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. E aí? E aí? Sim. Ai, isso não é isso. É. E aí? É. 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 Também o vermelho tem, acho que tem a ver com o... Um barco, um bicho, um bicho... Na cara... Oh... Onde estou? Tá, não é aqui, não sei se é... Agora tem que ir lá pra fora... Fugir, 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 sei lá, né? Ah, já sei... Vou ver se é no lugar lá que eu tava, né? Ah... Perdi-tássico... Ah, não, fiquei triste... Ok, sei lá, mas... Não, gostarinho... Ah... Câmera maldita, pariente... Caramba... Você vai pra um lado, tapar pro outro... Acabei meio que me perdendo aqui... Ah, eu tinha aberto esse caminho... Ah... Ah... Que... Videira... Aqui... Tendo... Tendo as leias lá... E... Nossa senhora... Que... Que... Ok... Ok, vamos ver um vídeo Ok Como é que eu estou aqui? Eu vou falar com... ... o Senar Ah Oh yeah Consegui, ó Aí Não, esse dragão eu acho que é de boa ... cenários, milk, chapa ... tudo beleza ... tudo surjava alguma coisa aqui Ah ... pedra de gonia ... vestidos deuses ... ... ... ... ... ... ... ... ... Eu sei que esse é o nosso Eu tô fechitado E aí Talvez eu tenha que ir lá no comeeeço Tinha um negócio aqui Tinha uma peça É verdade Eu testei essa videira aqui Eu vou embora Lá para o comeeeço Se não realmente eu estou perdidaço Vou ter que ver Pesquisar Ah Tô perdido Não sei o que fazer Mais Pelos elfos né Elfos guerreiros aí Que fizeram Perder aqui E aí 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 É que eu acho que eu peguei a luz né E aí Hum Tô meio Tô meio perdidão aqui mesmo Perdi na floresta Deixa eu ver Deixa eu ver Fiz aquilo Voltei ali Soltei o ataque O negócio caiu Ah Tem uma chave de não sei quem Acho que foi para abrir a Ah Não está nisso A chave fazer o que não Alguma ou secreto Alguma coisa Espera aí Eu nem vi o item mais né Nunca mais vi aquele item Vamos lá ver Ah Achei aquele item árbitro Tem uma chave Siga de banhão Tem uma chave de banhão Tira assim De uma chave de banhão A natureza de utilidade E com esse Ah É esse daqui mesmo Ah Chaves gato Tem uma chave de banhão É Tem uma chave de banhão A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, é isso que eu tenho que fazer. Bem, vou ter que pesquisar mesmo para onde tem que ir, porque... Tá, matei a aranha, desabou um negócio para mim ali. A chave foi para abrir. Eu ainda tenho a chave. Não tenho a chave, não tenho a chave. Não, não tenho a chave, não tenho a chave. Vamos salvar. Vamos salvar quem aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?